Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Resolva a equação abaixo. 7x sobre 4 mais x sobre 6 é igual a 11x sobre 2 menos 5. Esta equação é chamada equação fracionária, porque esta equação tem fração junto com x. Então, existem algumas maneiras de resolver equações fracionárias. Eu vou trabalhar com duas maneiras. Nesta primeira aula, eu vou trabalhar usando aquilo que já tínhamos trabalhado antes. Da seguinte forma, eu vou pegar o que está no primeiro membro, 7x sobre 4 mais x sobre 6, vou transformar apenas em uma única fração. Eu vou reescrevê-la aqui. 7x sobre 4 mais x sobre 6. Como que eu somo estas duas frações? Como que eu faço com que estas duas frações virem uma só? Então, vou reescrever a fração. Notem que as duas frações, 7x sobre 4 mais x sobre 6, têm denominadores diferentes. Então, o primeiro passo é fazer com que os denominadores fiquem iguais. A ferramenta que eu uso para fazer com que o 4 e o 6 virem um número só é o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo entre 4 e 6 é 12. Depois que eu mexer no denominador, tenho que mexer no numerador. Como? Denominador dividido pelo denominador. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Resultado que eu obtive, então, 12 dividido por 4 é igual a 3. Resultado que eu obtive, multiplico quem está em cima. Então, vamos lá. 3 vezes 7, x, 21x. Então, vamos lá. De novo. O de baixo divide pelo de baixo. 12 dividido por 4, 3. Resposta vezes o de cima. 3 vezes 7, x, 21x. Mais o de baixo divide pelo de baixo. 12 dividido por 6, 2. Resposta vezes o de cima. 2 vezes o x, 2x. Bom, 21x mais 2x, dá para juntar os dois. 21 mais 2, vai dar o quê? 23x sobre 12. Olha lá, o primeiro membro, que era 7x sobre 4. Mais x sobre 6, virou o quê? 23x sobre 12. É igual. O segundo membro, que era 11x sobre 2, menos 5. Como que eu não tenho nada no denominador do símbolo, posso pôr 1. Notem, novamente, tem duas frações com denominadores diferentes. Então, reescrevo como sendo uma só. Quem é o mínimo entre 2 e 1? 2. O de baixo divide pelo de baixo e a resposta multiplica-se pelo de cima. Então, 2 dividido por 2, dá 1. Resposta vezes o de cima. 1 vezes 11x, 11x. Menos, o de baixo divide pelo de baixo. 2 dividido por 1, dá 2. Resposta vezes o de cima. 2 vezes 5, 10. 11x menos 10, não tem como mexer. Então, deixa assim. 11x menos 10, tudo sobre 2. Note que eu tenho uma fração igual a outra, como já visto em aulas anteriores. Como que eu resolvo uma fração igual a outra? O denominador de uma multiplica o numerador da outra. O numerador de uma multiplica o denominador da outra. Então, eu tenho aqui 23x vezes o 2, que é igual a 12 vezes o 11x menos o 10. Note que tem que estar entre parênteses, senão o 12 multiplica apenas o 11x. Olha lá, 23x vezes o 2, 23 vezes 12, vezes 2, 23 vezes 2, 46. 46 vezes o x. Distributiva. 12 vezes 11, 721. 721 o quê? 121x menos, mais com menos, menos 12 vezes 10, 120. Note que na equação tenho letra e número. Então, letra para um lado, número para o outro. Então, vou passar, neste caso, o número para o outro lado. Menos 120 para o outro lado, mais 120, que é igual. Letra para um lado, número para um lado, letra para o outro. 121 vezes x, já estava aqui. 46x vai para o segundo, menos 46x. Então, 120 já está aqui. 121 menos 46. Vai dar 75 vezes o x. Note que o x não está sozinho. Então, 75 vezes x é igual a 120. Vou isolar o x. Então, o x é igual a 120. 75 passa para o segundo membro. Eu vou passar dividindo, que é a operação inversa da multiplicação. Então, tem como simplificar? 120, 35. Dá para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número? Ah, dá por 3. 120 dividido por 3, dá 40. 75 dividido por 3, dá 25. Eu posso falar que o x é igual... 40 dá por 5, que é 8. 25 dividido por 5, que é 5. Então, o x é igual a 8 sobre 5. Muito obrigado e até a próxima.